Música O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, visitou o presidente da Câmara, Jean Charles, para discutir projetos para a cidade. Participaram do encontro, na última quinta-feira, outros oito parlamentares, além do secretário de governo, Jair Moretti. Foi a primeira visita de Edinho à Câmara, depois da posse dele e dos vereadores no dia 1º de janeiro. O objetivo é estreitar os laços e afinar o discurso entre Legislativo e Executivo. É a necessidade de caminharmos juntos. Quem ganha com a união do Executivo e do Legislativo é São José do Rio Preto, é a população. E foi esse o sentido. Estabelecemos um modus operandi, como vamos trabalhar a agenda, as demandas. E avaliamos o momento de dificuldade econômica que vive o país. E se nós caminharmos unidos e tivermos um diálogo permanente, nós teremos condições de enfrentar com mais musculatura essas dificuldades. Nesta visita de cortesia do prefeito Edinho Araújo aos vereadores e ao presidente da Câmara, Jean Charles, foram discutidos temas de interesse da cidade, como a manutenção das vias públicas e o mato alto que toma conta de canteiros e praças. Durante a reunião, que contou com o apoio de nove vereadores, Edinho disse que está de braços abertos para receber vereadores que foram eleitos pelo grupo da oposição. Recebo, não só eles, como todos os vereadores que estiverem unidos. Eleição, 2 de outubro, 1 de janeiro, agora é administrar a cidade. E o Executivo, caminhando junto com o Legislativo, isso, o sucesso será de todos. E nós queremos compartilhar todas essas conquistas. E agora é fazer a manutenção da cidade e passarmos este recado a São José do Rio Preto, que o Executivo e o Legislativo estão unidos pelo bem maior que é da população. Durante a reunião, que durou cerca de uma hora, Edinho pediu ainda que seja convocada uma sessão extraordinária para o próximo dia 24 de janeiro. O objetivo é votar projetos de interesse do governo, como a criação das coordenadorias da mobilidade urbana e defesa dos animais. O presidente da Câmara elogiou a postura de diálogo adotada pelo chefe do Executivo. Ele colocou isso muito claro, que quer, antes de apresentar projetos, discutir com os vereadores, colocar os secretários à disposição para esclarecer, para discutir, alinhavar os projetos, para que não cheguem aqui os projetos de supetão, que sejam colocados, vamos dizer assim, no popular, dizendo guela abaixo, mas sim discutidos. Acho que a principal questão dessa reunião foi essa questão do prefeito estar no Poder Legislativo e de se colocar à disposição, aberto, e mais do que isso, de estar indo junto com o vereador nos locais em que são necessários discussão, reuniões com a comunidade, de uma forma geral. Por exemplo, o vereador tem uma demanda de problema do bairro X, de marcar, agendar, de estar indo com um grupo de vereadores, ou o prefeito mesmo quer fazer uma visita, convidando os vereadores para participar junto dessas reuniões, para juntos estar vendo os problemas. E com isso facilita, é a história da rua de duas mãos, o vereador que está lá na ponta da linha com o problema e o prefeito que tem um orçamento. Então, a união de esforços facilita o entendimento e busca a política, é a ponte para buscar o bem comum da sociedade. Obrigado.